Fala aí galera, beleza? Aqui que fala o Thiago, no canal Hisiori Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho para não perder vídeos nossos, fechou? O vídeo de hoje, galera, está relacionado a Microsoft. É o seguinte, galera. Vou dar detalhes do projeto que a Microsoft está querendo fazer. E esse projeto, galera, é o serviço Xbox All Access, que é o seguinte. A Microsoft, galera, está fazendo uma promoção com esse serviço. Daí você paga mensalmente por dois anos. Daí depois de pagar os dois anos, você ganha ou um Xbox One S ou Xbox One X. Fechou? E também, ganha também Xbox Live Gold e Game Pass também por dois anos. Fechou? E cada console tem um determinado valor. Porque o Xbox One S, galera, você vai pagar 30 dólares por mês. E o Xbox One X, você vai pagar 50 dólares por mês. Somando tudo isso, a dois anos, vai dar um pouco mais barato do que o preço oficial do console. Como no Xbox One S, no caso, o preço oficial dele vai ser uns 1.400 a 1.500 reais. O preço original, que vende na praça. Já no Xbox One X, é 2.000, 2.500 reais. O valor que está na praça. Mas somando tudo isso aí, esses dois consoles com esse plano, vai ser mais barato do que o que está em venda em lojas. em venda de lojistas. Fechou? E daí sai mais em conta de fazer isso. Já vem com tudo daí. Pega o console com o Game Pass e com o Gold. Beleza, galera? Mas daí, tem que ficar pagando dois anos pagando. Dá 24 vezes daí. Fechou? Mas, por enquanto, isso, galera, só está nos Estados Unidos. Ainda não veio para o Brasil. Mas, com certeza, essa promoção vai vir para o Brasil. Daí, os brasileiros também pretendem comprar. Para o Brasil e também ir para todos os lugares. Como no Reino Unido, no Japão. No Brasil, no mundo inteiro daí. Vai vir essa promoção. Mas, agora, por enquanto, está só nos Estados Unidos. Beleza? Isso aí também é uma boa estratégia que o meu console está fazendo. Sai mais barato. E não puxa muito... Não puxa muito dinheiro da gente. Fechou? E também... E tem mais custo-benefício também. Já pega o console e já... Com rapidez. Quando faz o ONIX ou ONS. Beleza, galera? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixem vocês se curtirem. Compartilhem o vídeo. Comentem aqui embaixo. Que é um comentário que vocês acharam do vídeo. Feedback de vocês. Dizem bastante. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. No meu canal de vlogs. No meu canal de games. Fechou? E... E... E tamo junto. É... Vou dar um salve, galera. Para o meu amigo VenomRx. Baiana Gamer. Goste Games. Menino Também Joga. Demulia TV. Bombeiro Correr Capaz da Zero. Brasil Games 2.0. Também o Gamers Alagoas Brasil. E para todos os meus inscritos que estão me apoiando. Me ajudando. Fechou? E... Agradeço bastante os novos inscritos que estão se inscrevendo. Deixando o gostei. Apoiando o canal. E aí... Eu vou fazer o mesmo. Beleza, galera? Quando tiver um tempinho. Também vou... Acessar seus canais. Se inscrever. Deixar o like nos vídeos. Comentando. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Falou! Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.